Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado da 28ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Efésios, no capítulo 1, versículos de 15 a 23, que diz assim Irmãos, desde que soube da vossa fé no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesse de dar graças a vosso respeito, quando me lembro de vós em minhas orações. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vula o revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os pés, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui, a plenitude universal. Amados irmãos e irmãs, de modo breve, eu quero contar para vocês o que estava acontecendo por trás, para Paulo falar tão bem de Jesus Cristo aqui. Em especial, o fato de dizer que Jesus está acima de toda autoridade, poder, potência, soberania, ou qualquer título. Existia naquele tempo, não que hoje ainda não exista, mas a crença em muitos outros seres, sejam anjos do mal, sejam astros, signos, como acontece hoje, e as pessoas colocavam isso acima de Jesus. Como se todas as outras coisas, inclusive o imperador, os reis, fossem mais poderosos do que Jesus. E Paulo quer fazer uma correção teológica, mostrando o seguinte, que veja, o fato de Jesus ter vindo à terra, e depois, ter recitado e voltado para o céu, mostra que ele está acima de qualquer uma dessas coisas. O nome de Jesus tem muito mais poder do que qualquer uma dessas outras realidades que as pessoas estavam cultuando. Infelizmente, os cristãos estavam indo na onda do momento, e concordando, inclusive, com as visões equivocadas, muitas vezes, do povo que estava pregando isso. E a gente pode trazer para hoje, né? Quantas vezes parece que vão entrando ervas daninhas na nossa cabeça, e você vai vendo cristãos que começam a arrumar justificativa para as coisas. Já vi gente usando os temperamentos como se fossem mais fortes do que a ação de Deus. Signos, alinhamento de planetas e outras coisas do gênero, como se isso fosse muito mais poderoso do que a ação de Deus. Gente, não tem temperamento, signo, alinhamento planetário, o que é que seja, que seja mais forte do que a ação de Deus. Ele tudo pode fazer. Ele tudo pode mudar. Ele tudo pode transformar. Quando nós tiramos o lugar que compete a Deus e colocamos outras coisas, nós estamos realizando a idolatria. Colocando alguém no lugar que só compete a Deus. Será que a gente está fazendo isso? Eu convido você a essa reflexão neste sábado. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.